Olá pessoal, sou Lula Filho, secretário de Saúde de São Luís. É lamentável que a gente, num momento que precisa ter muito foco e energia no trabalho, tenha que vir aqui para desmentir uma denúncia caluniosa feita por um membro do Parlamento Municipal. Nós, da Secretaria de Saúde e da gestão do prefeito Edivaldo, trabalhamos com seriedade. Então estou aqui para reestabelecer a verdade. Aqui é um almoxarifado da Secretaria de Saúde, uma empresa terceirizada, que precisa de autorização sim para entrar, porque aqui não é um prédio público, é um prédio alugado pela empresa. Tudo que vocês estão olhando aqui atrás são EPIs. Essa rua toda são EPIs para as nossas equipes. Não está sendo escondido aqui, está sendo armazenado aqui para dispensação para as nossas equipes. E fazemos isso toda semana, trabalhando sábado, feriados, domingos, todos os dias, para que a gente não deixe faltar nada em nossas unidades. E eu fiz dois desafios ao vereador. Um, me mostre a luz das notas técnicas, aonde está faltando EPI aqui nossa. Não está faltando. E dois, leve para a justiça, porque lá você não vai se esconder atrás da imunidade parlamentar e falar o que você falou para mim na audiência da Câmara. E eu não vou esperar não. Nós estamos juntando tudo e vamos entregar para os órgãos de controle, porque a gente trabalha com seriedade e, acima de tudo, com verdade. E essa é a verdade.